Língua portuguesa. Anos finais. Oitavo ano do ensino fundamental. Segundo bimestre. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Alex, do canal ProAlex, no YouTube. O título da aula de hoje é Modalidade argumentativa, a necessidade de um plano, parte 2. Esta é uma aula muito interessante. Então, é necessário que você mantenha silêncio e fique atento durante a apresentação do vídeo e as intervenções que possam ser necessárias. Lembre-se de inscrever-se no canal, curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Boa aula! Modalidade argumentativa, a necessidade de um plano, parte 2. Conteúdo. Texto argumentativo. Objetivos. Rever a modalidade argumentativa, suas características e estrutura textual. Identificar as principais características da modalidade argumentativa e sua finalidade. Já a habilidade é F69LP14, que consiste em analisar tema, questão polêmica, explicações e ou argumentos em textos de relevância social. Para começar, virem e conversem. Em que momentos podemos entrar em contato com um texto argumentativo? Você gosta de ler textos argumentativos? Por quê? Foco no conteúdo. Leitura independente. O texto argumentativo. Busca defender uma opinião. Costuma estar nos gêneros como o editorial, artigos de opinião. Vale-se de fatos históricos e dados numéricos. Tem uma tese, apresentando a ideia defendida. Tem argumentação, desenvolvimento, para defender a tese. Tem uma conclusão, que resume suas ideias. Na prática. Leia o artigo de opinião a seguir. Brasil, uma mãe gentil para os filhos de seus municípios. Por Laiane Raelle Silva Marinho. Com mais de 5 mil municípios e com idade superior a 500 anos, o Brasil é entoado como uma mãe gentil para os filhos deste solo, dentre os quais um caçula de 65 chamado Junqueira. Cidade essa aqui, para crescer com saúde, educação e aspectos socioeconômicos, acompanhando o ritmo desse impávido colosso, precisa muito que a gentileza de sua nação espelhe essa grandeza. Toda mãe gentil tem por obrigação dar saúde e educação a seus filhos. É assim que se pode analisar até que ponto a nação brasileira é, realmente, generosa. Como em outros países, em que os esforços coletivos, de diferentes lideranças, são necessários para superar desafios, é graças ao povo heróico de cada município, dentre os quais os desafiadores junqueirenses, que não fogem à luta, que ainda é possível tornar essa terra adorada. Para não ficar apenas na glória do passado e tornar possível a paz no futuro, um país que, hoje, se encontra entre as dez maiores potências econômicas precisa reconfigurar aspectos sociais ainda marcantes, como a violência, o preconceito e, o pior de todos, a corrupção política. Cada município, inclusive Junqueira, precisa assumir essa responsabilidade. Afinal, um bom filho da nação deve ver sua mãe como a pátria amada, não se restringindo a permanecer deitado eternamente. No entanto, é tendo a educação por base que todo filho se desenvolve e amadurece, possibilitando repensar a saúde, pois é preciso estar saudável para crescer economicamente e não há como financiar a melhoria das questões sociais enquanto se achar que é tudo apenas um sonho intenso. Assim, o Brasil é mais que um raio vívido, é uma pátria amada e idolatrada que tem o município de Junqueira como um braço forte que nem teme, quem te adora, a própria morte, que clama, Pátria amada, Brasil. Na prática, todo mundo escreve. Um, leia o texto e identifique a tese defendida pela autora. Dois, identifique os argumentos utilizados no segundo e no terceiro parágrafos do texto. Dois, aponte as duas propostas de intervenção para melhorar a condição dos municípios em situação de precariedade feitas pela autora. Foco no conteúdo Leitura independente A linguagem do texto argumentativo É formal, respeita a gramática Usa vocabulário rico e diversificado É impessoal, foca em aspectos objetivos Apresenta fatos e dados Na prática Todo mundo escreve 4. A autora emprega uma linguagem pessoal e subjetiva ou impessoal e objetiva Justifique sua resposta Aplicando Os textos argumentativos fazem parte do nosso dia-a-dia Imagine, por exemplo, que em sala de aula você e seus amigos começaram a debater sobre qual seria a melhor forma para estudar para uma prova Seu professor, percebendo o interesse da turma, pediu Então, para que, em duplas, vocês desenvolvessem um parágrafo argumentativo que seria, depois, disponibilizado no pátio da sua escola Nessa situação, é preciso saber argumentar para convencer os demais colegas sobre seu ponto de vista Aplicando Todo mundo escreve Em duplas, escreva um parágrafo argumentativo defendendo a melhor forma de se estudar para uma prova Lembre-se de incluir uma tese, argumentos e uma conclusão em seu parágrafo Compartilhe seu parágrafo com o restante da turma Cole-o no painel da classe O que aprendemos hoje? Rever a modalidade argumentativa, suas características e estrutura textual Identificar as principais características da modalidade argumentativa e sua finalidade Fique agora com a correção Interessando o seu finalidade Acredito Um desinco Um desinco Legenda Adriana Zanotto